Meu nome é Mauro Luiz de Brito Ribeiro, sou presidente do Conselho Federal de Medicina. Venho conversar com você, médico e médica brasileiros, sobre o grave momento pelo qual passamos, de uma das maiores crises de saúde do mundo em toda a sua história. A pandemia de Covid-19 é uma realidade que tem se alastrado por cerca de 190 países desde dezembro de 2019, deixando um rastro de milhares de vítimas e mortos. A história natural dessa doença tem sido descrita aos poucos pelas análises de médicos e cientistas ao redor do mundo. Podemos dizer que até o momento pouco se sabe. Não temos ainda informações sobre seus efeitos em nossa saúde em médio e longo prazo, e nem como será a sua interação com doenças crônicas e seus tratamentos. A cada dia, novos estudos vão sendo realizados e ajudam a humanidade a entender como funciona a Covid-19 e seu agente causador, o coronavírus. Nós, médicos, somos guiados pela ciência, pelas evidências que nos ajudam na tomada de decisões. São essas informações coletadas e analisadas que nos orientam na nossa missão maior de salvar vidas e livrar as pessoas das doenças. Então, com base no pouco que se sabe sobre o coronavírus, até o momento podemos dizer que as medidas de higienização, de proteção individual e de restrição de contato são as mais eficazes para evitar que a pandemia continue a se alastrar, fazendo mais e mais vítimas. É isso que a ciência nos ensina e nos manda fazer até agora. Mas, como disse, as pesquisas avançam e, se ocorrerem outras constatações com evidências sólidas de segurança e de eficácia, os médicos as adotarão e mudarão as condutas até agora precarizadas. Em meio a toda essa batalha, quero conversar com você, médico e médica, sobre algumas questões importantes. Seu papel é fundamental. É chave na orientação, no acolhimento e no tratamento de doentes e suspeitos de Covid-19. Nós, do Conselho Federal de Medicina, estamos convictos de que você dará o seu melhor para ajudar a milhões de brasileiros. Contudo, é preciso estar atento e exigir as condições de trabalho necessárias para que sua missão se realize na plenitude. Estamos atentos à atuação dos gestores públicos e privados e temos exigido, em diferentes oportunidades que sejam oferecidas aos médicos e aos demais profissionais de saúde, condições de trabalho para que a atuação das equipes de atendimento sejam feitas dentro da maior segurança. Entre essas obrigações dos gestores, está de oferecer equipamentos de proteção individual para todos os que estão na linha de frente. Há normas de segurança definidas pelas próprias autoridades sanitárias do Brasil que precisam e devem ser seguidas à risca. Contra esta pandemia, máscaras, luvas, aventais, protetores de face e gorros são insumos mandatórios. Da mesma forma, os são a água, sabonete líquido, álcool gel, ou 70%, para fazer a higiene das mãos e das áreas de atendimento. Outro aspecto que deve ser observado é a atenção máxima dos gestores à saúde dos médicos e das equipes de saúde. O CFM já recomendou ao governo a criação de serviços específicos nas unidades de atendimento para monitorar o bem-estar dos profissionais. Ao menor sintoma de adoecimento, como tosse, febre, dor de garganta, o médico, esse outro profissional de saúde, deve ser testado para o coronavírus e encaminhado para tratamento. Da mesma forma, o CFM já orientou ao governo que os médicos e membros de equipe com idade de 60 anos ou mais, com ou sem comorbidades, devem ser afastados da linha de frente das emergências e alocados em funções que os resguardem e reduzam o risco de contaminação. Além disso, apesar da emergência epidemiológica atual, o CFM tem dito aos responsáveis pelos serviços que devem usar de modo inteligente sua força de trabalho, evitando o desgaste desnecessário dos médicos e das equipes. Os médicos e os demais profissionais têm direito a escalas de repouso, alimentação, roupas de trabalho higienizadas, salas de descanso, enfim, condições que, se cumpridas, ajudarão a reduzir baixas nesse grupo por conta de fadiga e do estresse. Não se pode ignorar que os médicos e suas equipes de saúde estão no centro das atenções, são aqueles que são mais exigidos no dia a dia. E por conta dessa demanda crescente da população, da pressão dos gestores e da imprensa, são os mais suscetíveis e frágeis. Por isso, devem ser reconhecidos, valorizados e receber investimentos na forma de condições de trabalho, de capacitação e segurança. O CFM não tolerará a omissão de gestores quanto a esse tema e, como disse, já tem cobrado a tomada de providências para que você, médicos e médicas e suas equipes, contem com toda a infraestrutura necessária nos locais de atendimento. Para acompanhar o trabalho na linha de frente, nesse período de incertezas, o CFM elaborou uma plataforma online para receber denúncias sobre a realidade dos serviços na ponta. Ao acessor ao site do CFM, em poucos minutos, o médico poderá comunicar se há falta de insumos, de EPIs, de equipes em sua unidade de trabalho. Essas informações nos ajudarão a cobrar providências e a melhorar o atendimento da população e suas condições para atuar. Outro tema que urge nesse momento de Covid-19 é o uso da telemedicina, que foi autorizada no país pelo Conselho Federal de Medicina de forma excepcional e durante o período de combate à Covid-19. Essa plataforma é uma ferramenta importantíssima para atender pacientes em situações de isolamento. Porém, seu uso deve seguir critérios e parâmetros éticos definidos pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução CFM nº 1643, de 2002, e referendados pelo Ministério da Saúde, que importaria. Confirmou que a oferta da telemedicina, nesse momento, está vinculada à luta contra o coronavírus em caráter de exceção. Inclusive, um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional ajudou a normatizar o tema. E, dentre outros tópicos, deixou claro que, após essa pandemia, o CFM tem o dever e a responsabilidade de definir e aprovar as regras para a oferta da telemedicina no Brasil. Um alerta importante. O texto da lei determina que o médico deve informar ao paciente todas as limitações desse tipo de consulta. Ou seja, o bom senso e a visão crítica naturais aos médicos e médicas devem ser invocados a cada orientação à distância para que os pacientes sejam beneficiados e a credibilidade e a reputação da medicina sejam preservadas. Em meio à crise da Covid-19, o Conselho Federal de Medicina também tem ajudado os médicos, os pacientes e o governo em outras frentes. Por exemplo, a autarquia tem contribuído nas discussões sobre o uso de substâncias contra o coronavírus e propôs a ampliação do prazo de validade das receitas de medicamento de uso contínuo. Além disso, ainda tem atuado junto ao Ministério da Saúde na definição dos critérios de funcionamento dos leitos de cuidados intensivos que serão destinados aos pacientes com Covid-19. Entende-se que, independentemente do quadro emergencial, é preciso assegurar o mínimo para que a assistência seja realizada aos pacientes necessitados. Sobretudo, o Conselho Federal de Medicina tem sido um agente de educação e saúde. Temos reiterado, junto à população, as nossas convicções de bases científicas, apoiando as medidas de prevenção com foco na higiene, na proteção individual e na restrição de contato social. São atos aparentemente simples, mas que têm dado resultados promissores em outras nações que também têm sofrido com a chegada da Covid. O que a experiência internacional mostra é que os países que aderiram a essa estratégia têm alcançado êxito e reduzido o impacto da Covid nos indicadores epidemiológicos. Ou seja, o número de novos infectados caiu, assim como a escalada de mortes decorrentes dessa doença. Médicos e médicas, sabemos que algumas dessas medidas têm impacto na sociedade e na economia. Mas precisamos nos inspirar no que a ciência e a medicina nos ensinam e focar na preservação da vida e da saúde. Superada essa grave crise sanitária, certamente o país encontrará forças para se reerguer e encontrar o rumo do desenvolvimento. Finalmente, meus colegas, é preciso ressaltar o nosso chamamento. Lembremos que a profissão médica, que foi tão atacada, agredida, aviltada e vilipendiada em diferentes esferas de gestão em governos passados, é agora requisitada pelas autoridades governamentais e pela sociedade brasileira para comandar a frente de batalha contra esse inimigo desconhecido e tão poderoso que está colapsando os sistemas de saúde no mundo e que pode vitimar os próprios membros das equipes de saúde. Os médicos brasileiros não fugiram à luta. Nós já aceitamos esse desafio e estamos liderando o processo de combate à Covid-19. Diante desse engajamento cívico e cidadão, reiteramos, é preciso que os gestores ofereçam e garantam as condições necessárias de segurança para que se possa fazer aquilo que o médico sabe fazer, que é tratar os necessitados e salvar vidas. Abençoados fomos pela oportunidade de exercer a mais nobre das profissões, ser médicos. E vamos continuar honrando o nosso jornalamento, trabalhando arduamente para livrar as pessoas da doença e da morte todos os dias. Os médicos brasileiros têm um compromisso histórico com a defesa da saúde e da vida, o que será fundamental para a superação da crise. A todos os médicos e médicas brasileiras, em nome do Conselho Federal de Medicina, expresso humildemente nossa gratidão e apreço pela forma digna, ética e cidadã como vocês têm agido. Manifestamos nosso apoio a todos os médicos e médicas e demais profissionais de saúde que já renunciaram ao seu bem-estar, bem como o de suas famílias, para enfrentar esse momento de emergência epidemiológica que exigirá o empenho de todos para o controle da pandemia da Covid-19. Tenham certeza, meus amigos, o Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina e o Brasil estão com vocês.